Música É, estamos de volta, né? E o pessoal até pediu pra mim falar no whats aí do programa, né? Que o pessoal pode, olha lá, é o 997501414, 997501414. Pode participar do programa, da programação da Vale TV. Você pode participar mandando, não só elogio, o que está errado, o que está ruim, nós temos que saber. E aí a gente vai melhorar, lógico, eu sei que você não vai mandar uma reclamação pra destruir, né? Então, mas se for pra realmente pra gente melhorar, a gente vai melhorar, vai procurar e vai sempre se basear nisso aí. E isso é importante pra nós, a sua opinião, você que está nos assistindo, possa também dar a sua opinião. Dá um pouquinho, tem pessoas que, de vez em quando, falam, ah, mas tu leva o fulano, tudo, quando é que tu vai me convidar pra ir lá? Quem quiser vir no programa, é só falar e será convidado. Lembrando que a televisão não é minha, não é da Iris, não é da Gabriela, é da comunidade. Então, nós estamos aqui por causa da comunidade. Então, inclusive, é uma TV comunitária. Então, o pessoal tem que também aproveitar. Assim como o movimento da paz aqui agora é de todo mundo, né? Então, também tem que ser. Mas antes de nós voltarmos na caminhada, quando nós estamos num programa de esporte, a Iris veio aqui várias vezes falar do Novo Hamburgo, ela fazia parte do mate do Novo Hamburgo, né? E que deixou um trabalho lá muito bom e a gente vê hoje a sequência lá. Então, e agora fiquei sabendo que a Gabriela também foi, eu acho que empurrada ou puxada pela Iris, né? E, então, eu pergunto, como é que foi aí os jogos e vocês participando e, principalmente, aquela decisão, uma coisa inédita pro Rio Grande do Sul, esporte com o Novo Hamburgo, campeão gaúcho? Quem é que vai falar? Acho que foi um momento histórico e, nossa, emocionante pra quem acompanha a história do Noia. E, na verdade, é uma história muito parecida com os times do interior. Eu tive a oportunidade de ficar um pouco mais de um ano dentro do setor de marketing, de conhecer a realidade do clube, de ver a dificuldade que é e como é complicado manter o sócio. A Gabriela é presidente da Sociedade Aliança. Também sabe a dificuldade de fazer com que as pessoas permaneçam, paguem as suas mensalidades, que o clube possa contar com aquele recurso pra fazer uma benfeitoria que vai reverter pra todos. É a mesma situação. O Noia tinha 300 e poucos associados, agora está em 800 e pouco, quase 900. E nós somos uma cidade de 260 mil habitantes. Isso é um... Eu fico realmente triste, porque a dificuldade é enorme. E daí as pessoas... Hoje, duas pessoas me encontraram no centro de Novo Hamburgo e me perguntaram, mas, Valdir, por que não ficaram com o time que ficou em campeão pra buscar agora? Só porque não tem dinheiro. Por que que não ficaram com o time que ficou em campeão pra buscar? Porque não deu pra ficar, não podia. Até porque os jogadores se valorizaram e o Novo Hamburgo não tem. Eu até sugiro, o pessoal entra naquele... Aí, uns jogos que tem, que é o Cartola Futebol Clube. Cartola Futebol Clube, ali a gente vai aprender. Justamente ali, tu ganha uma cota pra montar o teu time. E aí, ali, tu tem que buscar os jogadores que dê aquele valor. A gente começa com 100 cartoletas. É um orçamento. Eu hoje já tô com 130 lá, já pude já melhorar um pouquinho o meu time, né? Mas, essa é a realidade, né? Não podia ficar com aqueles jogadores, porque aqueles jogadores se tornavam... A vontade era, claro. E se pudesse ficar, meu Deus do céu, o Novo Hamburgo era forte, que ele dava a ser o campeão da Série D. Mas, infelizmente, não dá. Os times hoje foram espalhados em vários clubes. Então, é essa a realidade. E a gente, hoje, com o Benhur, torcemos muito... O Benhur esteve aqui ontem, passou no Santuário, né? É, passou no Santuário. Nós torcemos muito pelo Benhur também, pra que ele possa desenvolver um bom trabalho. E com a equipe que ele tem, que possam ir longe. Porque nós merecemos isso. E eu vou até dizer pra vocês uma coisa. A minha origem é colorada. O senhor Valdir sabe disso. Mas... Como é bom ter dois times, né? Não, mas é... Não, mas eu sei, eu sei. Eu não vou dizer, ah, eu sou noia desde criancinha. Não é verdade. Eu sou colorada desde criancinha. E aprendi a gostar e a respeitar o Esporte Clube Novo Hamburgo. E fiquei muito feliz com a vitória. Participei dos jogos, muitos jogos. Não só nessa última rodada. Eu vou há muito tempo no estádio. E uma coisa muito interessante é ver como aumentou o número de famílias que vão, de mulheres, de crianças que vão. E isso é o futuro do clube. Fazer com que as crianças participem das escolinhas, das atividades que o clube oferece. E fazer com que a mulher se envolva também. Que possa ir, que não tem problema nenhum. Mais seguro o ambiente, mais festivo o ambiente, né? E é respeitoso, não tem problema nenhum. Então, são convidadas a participar dos jogos, a ir nas atividades. E isso cria toda uma motivação para o time também. Para as pessoas que trabalham lá dentro. Para buscar atividades que possam cada vez mais trazer ao público. E isso vai fazendo a diferença no futuro. Essas crianças que viram o time ganhar, que viram o envolvimento de todos para que isso acontecesse, vão ficar com uma lembrança, uma recordação maravilhosa. E vão, sim, ter muito mais chance de se tornarem torcedores do clube ao longo do tempo. Mesmo tendo a proximidade com o Porto Alegre, que nós temos aqui, é uma situação. Só que, assim, ó. Inclusive, alguns amigos colorados não querem mais me levar para o Beira Rio. Mas mostrando que não é tu o pé frio. Porque tu estava lá e mostrou que tu é pé quente. Não, não, não. É o problema do time. Mas olha aqui, ó. Eu mostrei para a Gabriela. Diz que a Cida já melhorou a pó dela. E a Cida está mandando aqui. Senhor Valdir, manda um abraço para a Itainá Santos, que está fazendo aniversário. A Itainá foi candidata. Ela não é a musa. Ela foi candidata. E eu já disse aqui, Cida, talvez você não estava acompanhando ainda, que a vitória do Novo Hamburgo, antes a gente pediu para o Benhur aqui, uma vitória para o Novo Hamburgo, para homenagear essa torcedora que não perde jogos também. Inclusive, foi candidata. Ela queria ser muito a musa, né, do Novo Hamburgo. Então, está de aniversário. Mas olha que coisa... Está aí que bom que nós estamos sendo assistidos. Assim, eu tenho certeza que nessa hora nós estamos sendo assistidos na China e no Japão, porque tem muita gente aqui de Novo Hamburgo, que trabalha no esporte, e estão lá, então eles assistem e até mandam mensagem. Pô, levou meu bruxo ontem, tá? Ontem teve aqui o Benhur. Meu Deus do céu, como ele tem amigo, o Benhur, como é benquisto ontem, quantas mensagens eu recebi ontem pela participação dele aqui. E ele também, quando estava aqui, depois a gente ficou conversando fora do ar, toda hora o pessoal, daí ele mostrava aqui, ó, dizia, assista o teu programa, assista o programa. Então, isso é muito bom, né, a gente fazer isso. E eu acho que a gente tem que valorizar o Novo Hamburgo. Eu sou o Grêmio também, desde criança, mas... Então, tá aqui, tem o Grenal. Sim, tem o Grenal, mas a gente vai no Jogo do Novo Hamburgo juntas, né? É verdade, nós fomos juntas em vários jogos. Eu quero ver, vocês estão me conversando e tudo, eu quero saber, disseram palavrão ou não disseram palavrão? Eu digo, eu digo, eu falo, eu grito muito. Não palavrão. Não, a Ilis não fala. Ela não tá mentindo, mas tá faltando com a verdade. Não, 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 não tá mentindo nem faltando com a verdade. Eu sou assim, ó, eu confesso tudo, eu grito muito, xingo muito, xingando muito, me abraço, e todo mundo que tá na volta lá na hora do gol. Aquele gol que o Daniel veio correndo. Gente, eu queria ter fotografado aquela situação. Meu filho veio, tava na... Tava ali na Alambrada, ali na... Quando deu o gol do Noia. Meu Deus, ele olhou e veio... Mas pegou a índice, rodou ela, rodou pior no marco. Foi muito lindo, foi uma emoção. E assim, ó, meu filho é gremista, mas é colorado de... Colorado? É Noia. E nós brincavamos em casa sempre com o Grenal. E hoje nós temos uma... O Jair também era do Noia, que nos une muito. Então, poder ir nos jogos com ele... Você trabalhou ele em ter uma agência de... Sim, agência aconhadora aí, ó. Uma das apoiadoras nossas. Também apoiadora. Que desenvolveu toda essa marca aqui, que a gente dizia pro Daniel. A gente quer um logo mais bonito, assim, ou menos triste. O pessoal já fez sinal lá que dois minutos só nós temos, tá? O tempo passa. Só pra dizer que é dia 27, se caso chover... Não, dia 27. 27, sábado. Se caso chover, né? Mas tem que ter muita chuva. Mas que a Gabriela e a Iris e mais algumas pessoas estão negociando com o São Pedro. Nós estamos pedindo uma trégua pra ele. É enorme. Estão pedindo uma paz, é. Uma paz, assim, entre nove e meio-dia do sábado, que a gente possa organizar a caminhada, que ela saia muito feliz. E se chover um pouquinho, tragam seus guarda-chuvas, as suas sombrinhas coloridas, que nós vamos caminhar igual. Vai ter música, vai ter todo um preparo, vai ter o aquecimento. Na volta, nós vamos ter as comidinhas de ruas, vamos ter show do Issur e do Jeff e da Ana, né? Isso. Que vão estar brindando a gente lá com a sua música. E pedimos muito que a comunidade vá. Quem não tiver a camiseta e não puder comprar, vá com uma camiseta branca, com uma roupa branca, que possa simbolizar justamente a paz que nós estamos precisando. Vamos repetir o telefone lá. 3-2-7-3-8-8-80. Esse o pessoal pode entrar até pra poder... Poder também adquirir a camisa, né? E o Facebook do Movimento Paz, também pode entrar ali em inbox, pedir a camiseta que a gente manda entregar. E dizer também que quem não quiser caminhar, estou com alguma dificuldade, não posso caminhar, mas eu vou participar do evento. Então, traz sua cadeira de praia lá, senta, leva um chimarrão, espera o pessoal caminhar na volta. Ao menos distribui o chimarrão com quem está lá na caminhada, né? Porque, na verdade, é uma festa, é amigos, né? Amigos que vão se encontrar. Então, isso é importante. Já que a Iris também falou, e eu vou aproveitar agora, eu tenho já feito alguns convites para o pessoal do Aliança, que tem como esporte forte o tênis. Tenho oferecido alguns espaços, mas ainda não consegui. Então, fica o convite aqui. Ok, muito obrigada. Quando o pessoal precisar e quiser, o programa está aberto aí à disposição para a gente ter, porque aqui é um programa de todos os esportes. Então, eu sei que a Aliança tem forte no tênis. Então, está o espaço aberto também. Muito obrigada. E o Paz também pode usar o programa a hora que quiser. A gente vem de novo amanhã, então. Com certeza. Elas vêm no feirado, vem amanhã. Amanhã nós vamos falar de... Não oferece, Dani. Não oferece. Amanhã nós vamos falar de velocidade. Pode ser. Da prova, é só o cara que o nosso repórter esteve lá acompanhando, mas tem espaço sempre para você. Para caminhar. Então, está aqui, cara. Iris, Gabriela, muito obrigada pela presença de vocês e vou dizer que é só o boa noite e tchau, porque o rapaz lá quer tirar nós do ar. Boa noite, muito obrigada pelo convite, São Valdir. Em breve nós voltaremos aqui também. Obrigada e queremos que todos participem conosco dessa caminhada. Boa noite, esperamos todos. Então, dia 27, sábado, às 9 horas da manhã, na rua Lucas de Oliveira. E vamos participar. A gente conta com todo mundo aí. Paz aos nossos telespectadores. Então, a caminhada no próximo dia 27. Agradeço e faço um convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Amanhã é feriado em Novo Hamburgo, mas nós estaremos aqui às 9 horas e 30 minutos para falar de esporte. Uma boa noite. E aí